Senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas, dentistas, vossas excelências serão chamadas para proferir o compromisso regimental para serem empoçados nos cargos de deputados estaduais. O primeiro a ser chamado ficará em pé, estenderá o braço direito e proferirá o compromisso integral e os demais, assim que forem chamados, também em pé e com o braço direito estendido, responderão, assim prometo. Deputado Jean Oliveira Assim prometo Ainda com a palavra, o ilustre deputado Jean de Oliveira Boa tarde a todos Antes de mais nada, sobretudo Eu gostaria de iniciar as minhas palavras Agradecendo Aquele Que pela sua graça A sua vontade E a sua permissão divina Nos possibilitou estar aqui Quero iniciar as minhas palavras agradecendo a Deus E quero, também aqui, cumprimentar e desejar boa sorte e um bom trabalho Aos colegas empoçados Ao presidente Maurão de Carvalho E aos demais deputados que o acompanham na mesa diretora Quero saudar aqueles que antecederam essa legislatura Aqueles que, por outro caminho, não participam mais hoje da Assembleia Legislativa Mas que somaram e deixaram sua parcela de contribuição no Parlamento do nosso Estado Quero saudar os meus amigos Os meus familiares Que vieram até aqui para nos prestigiar Quero cumprimentar em nome da minha família O meu pai, Carlão de Oliveira A quem Já colaborou e contribuiu Para esse rico Parlamento Estadual Com quatro mandatos E a um ex-presidente dessa Casa Quero aqui Parabenizar A todos Pela excelente festa de posse Mas em especial Para o servidor Dessa Casa Que não mediu esforços para poder organizar isso aqui Quero cumprimentar As demais autoridades Autoridades dos outros poderes Tribunal de Contas Poder Judiciário Ministério Público Ministério Público Federal Defensoria Pública Prefeitos Vereadores Que vieram prestigiar a Assembleia Legislativa No dia de hoje Amigos Nobres deputados Nobres deputados Eu rogo A união Assim como foi feita Aqui hoje De forma Unânime Deputado Maurão Vossa Excelência Se tornou Presidente da Assembleia Legislativa Peço Para que de forma Unânime Também Nós possamos Fazer o mandato De forma A tornar Cada vez mais rico O nosso Parlamento Trazendo a independência Mas preservando A harmonia Entre os poderes Fazendo aqui Como disse A nobre deputada Lúcia Tereza Trazendo paz No nosso recinto Fazendo com que os deputados Possam discutir De forma democrática E como diz O ex-presidente Dessa casa Hermínio Coelho De forma republicana Para que juntos Possamos colaborar Com o crescimento E com o avanço Do nosso Estado Meus amigos É motivo De muita felicidade Estar aqui E eu só agradeço Primeiramente A Deus E depois A todos os amigos Aqueles que acreditaram E se debruçaram Em cima Da nossa candidatura Muito obrigado A vocês Sem palavras Eu devo O respeito E o esforço De fazer O possível Impossível Pela nossa Rondônia Muito obrigado Obrigado